Música Lê o Rússia primeiro interrogatório e a Tribunal Judicial primeira instância dele terça semana, né? Ministério Público promove crime segredo escrutínio Na cidade da UNAM Rua, Ruanaran inicial, Zota, Izege A, Rue Izege F, Sip, Nebe desconfia, Hassai Fotografia, Bainira Vota, Baleição parlamentar, Nebe realiza e é domingo, semana fome Sira ao mesmo tempo crime, né? Decisão, se dá. Ficou, se dá. E nisso é processo humanário, processo humanário, dentro das 72 horas, tem que tomar mais ralos de julgamento e também consideramos um crime flagrante. E aí nós vamos criminar, se o prático não é, ou não é pena mínima que não tem ideia, que aplica multa. Também vamos criminar na natureza semipública, de imediato, o processo sumário vai ser a situação. O primeiro interventório, né? O processo sumário. O processo não é complexo, não é complexo, não é a voz. Crime semipúblico. O Ministério Público não vai ter que aplicar a pena, mas imputa para o crime de raça. Tinha ainda multa, crime de raça, que tinha castigo, mas tinha ainda multa. Enquanto o caso, né? Acontece a centro votação manleuana, no centro votação comorou. O processo primeiro interventório, né? A dia fala e valoram no recém-lima, o fulano maio, tina, né? Rodirou na decisão. Primeiro interrogatório, preside russi, juiz argentino Nunes, Ministério Público, representa russi procurador António Tavares, no arguido reta em assistência legal, russi advogado privado Francisco Caetano Martins, emerenciana Martins, Tito Silva, Ziemén.